Olá pessoal, eu sou o Pablo da Old Books em Cadernação. Dessa vez eu trago para vocês uma coisa bem legal, bem rara. É o livro do Antônio Manuel dos Reis. O título é bem longo. Como vocês podem ver, o Bispo de Olinda, Dom Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira perante a História. Por Antônio Manuel dos Reis. O cliente me enviou esse livro, os PDF, pedindo que o confeccionasse aqui. Eu coloquei esses motivos decorativos. A lombada dele é abaulada. Capa preta com revestimento preto liso. Vamos aqui a folha de guarda. Folha de guarda marmorizada. Achei bem legal. Vamos aqui ao frontispício do livro, a folha de rosto. Trata isso aqui de um facsímile, né? De uma obra de 1878, publicada aqui no Rio de Janeiro. Uma obra esgotada. Não sei se há outras edições. Procurei, por curiosidade, não encontrei. É notável ter um PDF de uma obra tão antiga, assim, tão bem escaneado. Isso é uma coisa bem difícil. Eu recebo muitos PDFs para confeccionar livros antigos, até do século XVII, século XVIII, e mesmo século XIX como esse. Mas, assim, não sei se é a primeira vez, mas, assim, é bem raro. Vocês podem ver em outros vídeos que eu tenho aí, apresentando livros antigos, assim, que não há tantos PDFs, assim, tão bem escaneados. É uma coisa difícil de achar. Tá? Então, tá aqui. Tá? Sempre lembro a vocês, também aproveito para lembrar que a qualidade da impressão depende sempre da qualidade do PDF que nos é entregue. Tá bom? Nesse caso aqui, a impressão ficou super legal, super legível, o tamanho da letra tá bom, né? E a impressão tá bacana, porque o PDF tava em ótimo estado. Tá bom? Então, se vocês tiverem aí, né, PDFs de obras raras, esgotadas, que vocês não encontrem mais para comprar, né, podem enviar o PDF para a gente, solicitar um orçamento que o Rafael atende vocês. Então, até a próxima, pessoal!